Rapaziada, bom almoço pra toda rapaziada, massa passarinheira do Brasil inteiro que tá curtindo aí. Hoje nós estamos com o Destrava Canto solto pelo Brasil inteiro, tocando nas melhores. Você que ainda não tá na frequência, cai nessa frequência por causa que, com certeza, o Destrava Canto aí tá tocando nas melhores residências do Brasil. Hoje eu vou falar pra você que o seu trincaferro, pra cantar, ele precisa disso. Então, pega logo caneta, papel, cola comigo aqui, porque, sem dúvida, você vai ficar sabendo de muita coisa legal. Olha, galera, a gente também tá às seis e meia da manhã, todos os dias. Ó, com certeza, pra curtir o melhor de todo o Brasil. Sabadão, calosão, de segunda a sexta, esporro da escola. Sábado e domingo eu solto o pipa e jogo bola. Esse é o nosso lema. Bom, todo trincaferro gosta de cantar. Ou ele tá impedido porque é da sua juventude, ou ele quer cantar devido à disputa que tem dentro de casa. Ou até mesmo fica impedido de cantar por causa disso. Trincaferro pra cantar, primeiro de tudo. Um, precisa de tranquilidade. E tranquilidade, irmão, não é barulho de ferramenta, não é gente gritando, não é barulho de som. Não, tranquilidade. É aquele gancho, é aquele prego que ele fica ali pendurado e o pau quebra seu trincaferro o canto o dia inteiro. A segunda coisa que todo trincaferro precisa pra cantar é uma gaiola apropriada. A gente vê que tem muita gaiola que não é padrão. Ah, mas a minha gaiola não é padrão torneio. Ela não é padrão torneio, mas não tem nada a ver. Beleza, o importante é que ele tenha uma gaiola padronizada. E o que que é isso? Gaiola com cinco puleiros. Se tiver seis, melhor ainda. Três, todo trincaferro pra cantar precisa estar na temporada. Isso, todo trincaferro pra cantar precisa estar na temporada. Dificilmente você vai ver um passarinho que ele tá em plena temporada que ele não cante. Claro que ele vai cantar. Agora, tem passarinho que é diferente. Tem passarinho que mesmo fora da temporada ele canta. Existem esses dois patamares de pássaros. E eu queria pedir muito a você pra comentar aqui embaixo e dizer pra mim qual é o seu. Tá cantando agora ou não tá cantando? Vai cantar depois. Todo passarinho precisa pra cantar, sabe de quê? De uma boa ração. Tem muita gente que quer trocar, quer botar quatro rações, cinco rações. Não precisa. Uma hora vai faltar e aquela que você menos esperava é a que tá fazendo falta. Hein, escuta aqui o que eu vou falar pra você. Presta atenção. O seu trincaferro, ele precisa de uma ração top. Uma ração diferente. Uma ração que ele come bem. Não adianta você pegar aquela ração velha e misturar com a ração nova pra ver se ele vai pegando a ração nova. Você tá entendendo? É difícil. Ele não pega mesmo. Aí tem muitos amigos que ficam falando. Ah, eu botei a ração tal e o passarinho não pegou. Todo passarinho pra cantar precisa de uma ração top. Uma ração diferenciada. Não precisa ser quatro. Mano, você quer dar cinco, quer dar seis? Não tem problema. Isso já é um problema seu. Só que eu tô falando pra você. Não precisa de dez, quinze rações. Você, com uma única ração, você faz o seu trincaferro desempenhar essa parada de cantoria. Todo trincaferro precisa, pra poder cantar, sabe de quê? Ele precisa de estar 100%. Não adianta você querer pegar um trincaferro que tá com cartucho na cabeça, que tá com o peito falhado, com as costas falhadas, com o rabo quebrado. Não adianta, esse pássaro não tá 100%. E por mais que ele esteja cantando bem, por mais que ele esteja cantando bem, ele não vai conseguir segurar o fogo. Por quê? Ele tem a manutenção do rabinho pra fazer, ele tem a manutenção do peitinho, ele tem a manutençãozinha das asas. Você tá entendendo? Então, eu, pessoalmente, quero que você entenda o seguinte. O seu trincaferro, pra cantar, ele precisa estar 100% com uma ração única, com frutas, verduras e legumes, oferecendo uma limpeza adequada. Nesse padrão, seu trincaferro vai ficar top, vai ficar diferenciado. Todo trincaferro precisa, pra cantar, a confiança do dono. Não adianta. Você tem três trincaferros. Você quer que esse canta. Mas esse que você quer que canta, é o que você menos dá atenção. Então, deixar por ele mesmo, seria um grande engano. Todo trincaferro pra cantar precisa do seu amor, precisa do seu carinho e também da sua perseverança. É o meu recado pra você, são meus votos de alegria, nesse sábado incrível, que Deus abençoe você nessa hora de almoço e que você possa ser cheio de felicidade. É rápido, é instantâneo e uma dica que funciona. Pássaro de fibras origens. O futuro chegou. Paciência é tudo. Valeu, galera. Tamo junto.